A gente não tem um contrato, não existe um contrato físico, né? Todas as nossas... verbalmente a gente se comunica, sabe? Eu acho que uma Fidel tem que ser educada, tem que ter o mínimo bom gosto para se vestir E acho que discreta também, ser natural, o mais natural possível Não querer se expor tanto na mídia Não seria legal nem para mim, nem para a Chanel aparecer nua em alguma revista Também não seria legal aparecer drogada ou bêbada Não tem muito a ver comigo, mas também não tem nem um pouco a ver com a Chanel Não seria bacana mesmo E também acho que eu vestir outras marcas que não estão ligadas à Chanel, sabe? E ser uma Fidel é isso, ser fiel à marca Não é? Não é? Não é? Não é?